Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu vou fazer uma revisão sobre o reino vegetal. Eu falarei sobre os quatro grupos de vegetais que existem atualmente, que são os reinos das briófitas, que é um reino que evoluiu a partir das algas verdes, que são espécies aquáticas. As pteridófitas, as diminospermas e as angiospermas. Bom, começando com as briófitas, como anteriormente evoluíram a partir das algas verdes, temos aqui dois exemplos, os musgos e as hepáticas. Há também o grupo dos antóceros, que eu não coloquei foto aqui agora. Musgos, talvez seja o grupo mais conhecido, que nós observamos muito no tronco de árvores, em rochas, até mesmo na parede, principalmente em lugares que recebem muita água. Bom, briófitas, as características gerais. Briófitas significa, em grego, musgo, que é o principal representante, talvez, os musgos. São plantas de tamanho reduzido, no máximo 2 milímetros de comprimento. Possivelmente foram as primeiras plantas terrestres. Não apresentam raízes, caules e folhas. Verdadeiros. Ao invés disso, eles têm risoides, cauloides e filoides. Não tem raiz verdadeira, porque no interior das raízes, caules e folhas, não tem os tecidos condutores. O tecido condutor é uma estrutura semelhante a um canudo, a umas tubulações, que tem a finalidade de transportar água e sais minerais da raiz até as partes superiores da planta. E depois, chegando na parte superior, nas folhas, ocorre a fotossíntese. Fabrica o açúcar, que é a principal fonte de alimento das plantas e dos animais, de um modo geral. E esse açúcar é redistribuído para a planta por outros vasos condutores. Não tendo esses vasos, não tem essas estruturas verdadeiras. Bom, as briófitas, como elas evoluíram no ambiente terrestre, diferente das algas, elas tiveram que desenvolver estruturas para evitar a perda excessiva de água, por evaporação e transpiração. Essas estruturas são a cutícula e as ceras, que são substâncias gordurosas, lipídicas, que evitam essa perda de água. E também a epiderme, que é uma camada de células externas que facilita a retenção dessa água no organismo. Aqui, um esquema, uma figura de um musgo, de uma briófita. Bom, e possivelmente essas espécies surgiram num período anterior a 500 milhões de anos, no período geológico do Plioceno. Bom, agora as pteridófitas, o segundo grupo, que surgiu na evolução, exemplo atual mais conhecido talvez sejam as samambaias, que pode ser utilizado tanto de forma ornamental na casa das pessoas em vasos, quanto no meio ambiente, pode ser encontrado em florestas densas e mata fechada, principalmente nas florestas tropicais. Existem várias dezenas de espécies diferentes de pteridófitas, de cisamambaias. Outras pteridófitas, as avencas, também pode ser... é muito comum ser observado ela como espécie ornamental em vasos, a selaginela, o licuopódio e as cavalinhas. Bom, as principais características das pteridófitas, esse nome desse grupo vem do grego feto-plantas. Pteros significa feto e fita, planta. Porque a folha jovem desse grupo, chamada de báculo, tem esse formato, que parece um recém-nascido na posição fetal. Como eu disse, tendo vasos condutores, tem raiz, caule e folha verdadeira. Então esse grupo já apresenta essas estruturas. São plantas maiores que as briófitas, em média. E o surgimento delas ao longo da evolução, por volta de 450 milhões de anos, no período geológico do Ordoviciano. Bom, agora o próximo grupo, as gimnospermas, que já são plantas mais adaptadas para o ambiente terrestre, para o clima seco. Alguns exemplos, o pinheiro do Paraná, que pode ser encontrado especialmente no Paraná, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas também observamos essa planta no estado de São Paulo, em Minas Gerais. Outro grupo de pinheiros, talvez seja a árvore que mais existe na Terra. Ela representa a árvore de Natal. Essa árvore, ela forma a maior floresta do mundo em extensão, não em biodiversidade, que é a floresta amazônica. Em extensão, é a taiga siberiana, que é uma floresta que ocupa grande parte da Sibéria, da Rússia, nesse caso, da China, do Canadá, dos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, o Reino Unido e outros países também. Uma planta ornamental, uma gimnosperma ornamental, a cipreste. Cicas, que também é ornamental. Bom, uma planta que pode ser encontrada na Ásia, especialmente no Japão e na China, o ginkgo biloba. O cedro, que é uma árvore americana, é uma madeira muito nobre, que, por esse motivo, ela é muito cortada e está ameaçada de extinção. Agora, a maior árvore do mundo, o grupo que tem as maiores árvores do mundo, as secóias. A maior árvore do mundo pode chegar até 115 metros de altura. Existe uma floresta somente de secóias na Califórnia, nos Estados Unidos, que é o Parque Nacional das Secóias. Características das gimnospermas, também chamadas de coníferas. Coníferas, porque elas produzem o cone, também chamado de estróbilo, porque é uma estrutura de reprodução que tem o formato semelhante a essa figura da geometria espacial, que é um cone. Em grego, gimnosperma, gimnos significa nu, esperma, semente. É uma semente nua. Nua no sentido de não ter um fruto ao seu redor. Bom, como eu disse, são florestas geralmente com árvores muito altas. Elas têm uma adaptação para climas quentes e secos, apesar de que nós observamos que os pinheiros podem também viver em regiões frias. Não necessitam de água para reprodução, de forma contrária a briófita e pteridófita que precisam. E elas surgiram, possivelmente, cerca de 365 milhões de anos atrás, no período geológico devoniano. Bom, a semente é uma característica das gimnospermas. Aqui uma semente, o pinhão, que é uma semente de uma araucária. A constituição de uma semente é uma casca protetora, rígida, dura. No interior tem um embrião que vai dar origem à planta. E tecido de reserva, que é o nutriente que vai permitir o crescimento desse embrião. Bom, agora o último grupo, das angiospermas, as principais características. Bom, angiospermas vem do grego, angeos, que significa bolsa. Esperma, semente. A semente revestida por uma bolsa. E essa bolsa é o fruto. Presença de flores e frutos. Se observarmos uma planta que tenha flor e fruto, é uma angiosperma com certeza. O tamanho dela, dessas plantas, muito variável. Pode ser pequena, média ou grande, ou muito grande. Essas plantas, elas surgiram há cerca de 130 milhões de anos atrás, no período geológico do Cretáceo, que é o mesmo período que houve a extinção dos dinossauros. Agora, a estrutura de reprodução da planta é a flor, que caracteriza as angiospermas. Na flor, temos tanto o órgão sexual masculino quanto o feminino. O feminino é essa parte central, que é formada por um ovário, que é essa estrutura aqui. Dentro do ovário tem um óvulo. E a parte masculina, essas estruturas aqui do lado. Onde aqui, tem o gameta, que é a célula sexual masculina, que dentro do grão de pólen tem esse gameta. Após a fecundação do gameta masculino com o feminino, com o óvulo, o ovário, ele pode desenvolver um fruto. Então, o fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação. Bom, então, os frutos, como eu disse, é o ovário que se desenvolve, que é essa região aqui. Se outra parte da flor se desenvolver no fruto, na fruta, é o pseudofruto. Aqui, por exemplo, uma maçã e caju. Ambos são pseudofrutos. A maçã, a parte da flor que se desenvolve para formá-lo, é o receptáculo floral, que é essa região aqui de baixo. É uma região onde as peças florais se encaixam, ou seja, as pétalas e as sépalas. O caju é uma outra parte que se desenvolve. É esse cabinho aqui, chamado de pedúnculo floral. A semente verdadeira fica no interior da castanha do caju. E a castanha do caju é o fruto verdadeiro. Então, é o pseudofruto e aqui está o fruto. Agora, exemplos de angiospermas, o algodoeiro, a cana-de-açúcar, a jabuticabeira, cuja fruta é jabuticaba, o cacaueiro, cujo fruto é o cacau, hibisco e a vitória régea, a flor da vitória régea e a folha. Perceba que, como eu disse, se existe flor ou fruto, é uma angiosperma. O trigo é um fruto seco, não é um fruto carnoso que acumula substância nutritiva, substância que eu vou mostrar mais para frente. O trigo, toda planta, é interessante que ela se espalhe na terra, porque aumenta a chance dela se manter viva. O trigo, ele pode grudar na pelagem de alguns animais que passam por ali e, após isso, esse animal se desloca e essa semente pode se soltar desse animal e germinar numa região distante. O dente de leão, a dispersão dele se dá pelo vento. Aqui, um fruto carnoso que é o mamão. Outros frutos carnosos, o abacate e a goiaba. mais frutos carnosos, a uva, o umbu e a abóbora. Agora, frutos secos. Fruto seco não acumula substância suculenta carnosa ao seu redor e, de forma diferente, acumula substância fibrosa, rica em fibras, como, por exemplo, as vagens, também chamadas de leguminosas, nesse caso aqui, o feijão, também pode ser a soja, o amendoim, o grão de bico, carrapicho, outro fruto seco e a tipuana. Fruto do lobo é um fruto muito comum no cerrado brasileiro e em outras regiões do Brasil. Fruto do lobo porque é a principal fonte de alimentação do lobo guará, esse animal aqui. É um animal muito, era, era, muito disseminado no Brasil. Agora, como ele é muito caçado e com o aumento da área urbana, ele foi se retraindo em pequenas regiões. Esse lobo guará, ele se alimenta do fruto do lobo, passa no sistema de gestora desse animal, ele defeca, libera as fezes ricas nessa semente e as fezes já funcionam como um adubo para a germinação dessa semente. Então, esse animal, ele contribui para o espalhamento, para a disseminação dessa planta pelo Brasil. E ele também se beneficia com isso porque ele vai ter alimento posteriormente para poder se nutrir, se suprir. Agora, um resumo do reino vegetal dos quatro principais, dos quatro grupos e eu vou falar um pouco sobre os principais representantes, o porte de cada planta e novidades evolutivas. Bom, começar pelas mais simples, as briófitas. Exemplos, musgos, hepáticas e antóceros. O porte delas, muito pequenas, no máximo dois milímetros de comprimento. Novidade evolutiva, película protetora anti-ressecamento. Já que elas conquistaram o ambiente terrestre, elas tinham que desenvolver estruturas para evitar a perda excessiva de água por evaporação e transpiração. Segundo grupo, as pteridófitas, como exemplo, samambaias, avencas, selaginelas, licopódios e cavalinhas. São plantas maiores que as briófitas. Num passado muito remoto, onde não existiam ainda gimnospermas e angiospermas, as pteridófitas formavam florestas de árvores de grande porte, de grandíssimo porte, mas elas foram extintas e substituídas por esses grupos aqui. Essas plantas apresentam vasos condutores no seu interior e por esse motivo têm raízes, caules e folhas. Gimnospermas, como exemplo, as araucárias, os pinheiros, secóias, ciprestes e cicas. Bom, formam florestas de grande porte, sendo que alguns representantes como a secóia podem ser maiores que 100 metros de altura. Principais novidades evolutivas, sementes, cone ou estróbilo, que é aquela estrutura de reprodução e presença de grão de pólen. Agora, por fim, grupo das angiospermas, como eu disse, fácil, é toda a planta que tem flor e fruto. Exemplo, vitória regia, cacto, cana-de-açúcar, carrapicho, mamoeiro, coqueiro, maracujá. Podem formar florestas de grande porte, médio porte e tem plantas rasteiras de pequeno porte. Novidade evolutiva, já falei, flores e frutos. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.